Aqui, eu vou tentar mais lá. Vamos trabalhar agora! Vamos! Vamos, vamos! Aya! Renk Ali! Alta! 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 Obrigado. 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 Fico. 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 Obrigado. 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 Vamos! Vamos, Che Guevara! Vamos, Che Guevara! Vamos, Che Guevara! Claro, por favor, não tratem de fazer sempre o mesmo. Já sabe onde tocar, mas escóndam-nos um pouco mais, vamos. Vamos! 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 Vamos, Che Guevara! Vamos, Che Guevara! Abre! Abre! Alcá Kalau! Encuentra! g shaped Abre! Abre! Obrigado. 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 Vamos! Toque a toque! Moviéndote, moviéndote! Vamos a acabar a festar! Álvaro! Vamos! Vamos caballero! Pruebe! Acá, señor presidente! Acá! Pruebe! Vale! Pruebe! Pus! Acá! Pruebe! Distancia! Paso de tronco! Acá! Vale! Abre! Abre! Vamos! Vamos caballero! Abre! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.